Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Avaliando TV. E hoje estou de volta para falar sobre uma novidade incrível relacionada ao receptor vivência de VX10. Aquele que a gente já avaliou aqui no canal, mas antes de mergulharmos nessa novidade, vamos fazer um unboxing desse kit emocionante que promete transformar o VX10 em um verdadeiro console de videogame, com direito a um controle remoto especial e 30 jogos emocionantes. Então já fica comigo até o final do vídeo, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, deixe aquele like e bora para o vídeo. O receptor vivência de VX10 é um receptor da nova parabólica digital. Tem aqui no canal o unboxing dele, eu mostrando todas as funcionalidades. Uma curiosidade é que ele também funciona com o satélite da Sky e o Star One D2 da Clavin. Então você escolhe qual satélite eu usar. Mas hoje o vídeo é relacionado a esse kit aqui, kit VXGamer. Olha só que interessante. Eu já estava querendo avaliar há um tempo e eu não sabia que vendia esse kit separado. Eu já sabia que tinha uma atualização, dava para você botar jogos no VX10, mas não sabia desse kit aqui. Então é a primeira vez que eu estou vendo junto com vocês. Já na caixa ele diz 30 jogos demo, compatível com outras plataformas retro. Vamos ver o que é isso. Vem com controle, bem parecido com o controle do Playstation. Faça instalação. Vem com pendrive da Vivences, um hub e controle aqui na caixa. Aqui é propaganda, TV mais rádio mais videogame. Central de entretenimento 3 em 1. Mais algumas informações aqui atrás. E vamos logo abrir. Eu já estou querendo saber como que funciona essa novidade. Todo mundo falava que os receptores da Parabólica eram muito sem graças. Só tinham os canais convencionais, não tinha mais nada. Acredito eu que se transformasse um receptor desse em Smart, ela ia perder muito cliente, né? Como seria mais interessante eles colocarem uma plataforma Wi-Fi aqui nesse aparelho, né? O streaming com acesso à internet para botar YouTube, Netflix. A funcionalidade da Parabólica ia ficar de lado. As pessoas iriam preferir assistir os canais IPTV do que a Parabólica, né? Então eles acharam melhor fazer uma coisa diferente, que eu acho que vai dar muito certo. E eu vou avaliar com vocês aqui. E vocês no final do vídeo diz aí no comentário o que você achou. Eu também não conheço, como eu já falei para vocês. Vou ver se funciona legal mesmo. Tá? Então aqui, controle. Controle bem levinho. As teclas boas de apertar. Bem parecido com o Playstation, né? Os Playstation, os primeiros, os Playstation, né? Aqui diz o número serial do controle fabricado na China. Temos aqui entrada USB. Bem embaladinho, né? O hub. Vou explicar o que é hub. E o pendrive. Cadê o pendrive? O pendrive está aqui. Vem com organizadorzinho de cabo também. Interessante. O pendrive também é bem bacana. Bem moderno. Um pendrive de 8GB. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Muito bonito esse pendrive. Não necessariamente ele serve só para o jogo, tá? Para os jogos. Dá para você usar normalmente como pendrive mesmo. Achei bem bacana. Dá para focar aqui. A marca da Viventes. Beleza? Então, teoricamente, o que a gente precisa fazer? Vou abrir aqui o aparelho também. Então, teoricamente, a gente precisa conectar esse hub. O hub nada mais é do que como se fosse um divisor USB. No caso, vai entrar aqui. A gente vai conectar aqui do lado. E você vai conectar o pendrive em qualquer uma dessas portas aqui. Vem todo bem embaladinho, ó. A Viventes está de parabéns aí no capricho. No material. Tudo com a marca da Viventes. Viventes investindo pesado aí nos receptores banda KU. Então, conecta o pendrive em qualquer porta. Agora, você pega o controle. Conecta em qualquer outra porta também desse hub. Beleza? Então, agora vamos para a TV. Vou mostrar para vocês como que funciona esse videogame. Pronto. Receptor conectado na tomada. Eu só estou usando o satélite T1D2. Se você precisar usar o satélite da Sky, tem aqui na descrição um vídeo mostrando como você faz para fazer a atualização para o satélite B1 da Sky. Beleza? Então, nessa parte, você vai apertar o OK com o controle do próprio aparelho. O controle remoto do VX10. Eu já testei e não funciona com o controle game. Apertei o OK. Está com a parte de sinal. Vou apertar o OK novamente. Vamos esperar ele fazer a busca dos canais. Atualmente, na gravação desse vídeo, são mais de 80 canais. Beleza? Se você estiver assistindo no futuro, provavelmente vão ser mais canais adicionados. E pelo manual de instruções, diz para a gente apertar o botão Menu. Vamos até a opção Multimídia. Seta para a direita. Vamos aqui em jogos. OK. Se aparecer para digitar a senha, a senha é 000040. Beleza? Vamos aguardar agora. Aguarde, não desliga o seu aparelho. Ele será reiniciado. Pessoal, então está conectado o Hub, o controle remoto do Gamer e o pendrive. Apareceu ali que não tinha pendrive inserido, mas eu aguardei um pouquinho e apareceu essa tela aí. Agora, muito importante, está dizendo aqui no manual, caso o seu VX10 não tenha opção Modo Jogo ativada, será preciso realizar uma atualização de software primeiro. O pendrive do kit VX Gamer já contém esse pacote de atualização. Então, no caso, se você quiser atualizar o VX10 para o Modo Gamer e não tiver comprado esse kit, você vai ter que ir no site da Vivências, na parte Downloads e baixar a atualização VX10 Gamer. OK? Caso você já tenha comprado esse kit com controle pendrive e Hub, ele já vem com a atualização no pendrive. Então, essa página é a página onde estão os jogos, né? Ali do lado, já diz assim, pressiona as teclas para baixo ou para cima do controle remoto, depois OK. Nesse caso, a gente não consegue mexer pelo controle Gamer, somente pelo controle do VX10, beleza? Depois, para sair, é só apertar as teclas sair ou desligar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Tem 31 jogos. Olha que maneiro. Eu vou clicar em qualquer um desse aqui, só para a gente fazer o teste. Apertei o OK. Já apareceu aqui o jogo The Mad Wizard. Vamos ver como é que funciona, pessoal. Agora, peguei o controle Gamer. Apertei o botão Start. Funciona bem, tá? Funciona muito bem. Deixa eu ver se tem som. Aumentando pelo controle do Vivences. Tem um somzinho. E funciona muito bem. Beleza? Todas as teclas, aparentemente, que estão funcionando. Vou apertar o Analógico. O Analógico também está funcionando. Agora, vou apertar o Start. Pausa. Agora, para voltar, não estou conseguindo pelo controle Gamer. Eu acho que a gente voltar naquela outra tela de baixar os jogos, só pelo controle remoto. É isso aí, só pelo controle remoto. Vou voltar aqui no controle remoto. Apertando a tecla sair. Vamos escolher um outro jogo aqui. Ok? Start. Aqui te dá a opção de um ou dois jogadores. Bem provável que se a gente conectar mais um controle, vai dar para jogar em dupla, né? Maneiro. Então, vou apertar aqui. Start. Vamos ver que jogo é esse. É tipo um guitareiro esse jogo. Dá para você se divertir, está vendo? Vou passar o tempo. Vamos ver mais um jogo. Esse aqui eu acho que é a Sudoku, né? Parece ser um Sudoku. Vamos ver mais um jogo. Pessoal, esse jogo aqui é muito bom. Eu lembro quando eu jogava quando tinha Mega Drive. Quem é da época do Mega Drive? Bota aí nos comentários. Muito maneiro. É isso aí, pessoal. O que vocês acharam dessa atualização aí do VX10 Gamer? Eu achei maneiro, né? Dá para você brincar aí. E como eu estava dizendo na caixa, são jogos demos, né? Aí eu não sei o que quer dizer. De repente, eles só vão até uma determinada fase do jogo. Depois para. Não sei, pessoal. Achei muito maneiro. Por mim, está aprovado. O controle funciona muito bem. Quero te agradecer por ter assistido mais esse vídeo. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários. E até o próximo vídeo. Valeu!